Elivaldo Barbosa fala sobre as oportunidades do Piauí para o desenvolvimento econômico com base no corredor de integração Centro-Norte. É com ele que nós conversamos agora. Bom dia, Elivaldo. Olá, Gorete. Bom dia. Elivaldo, tem espaço para o Piauí? Ele cabe dentro desse corredor? Olha, Gorete, cabe sim. Tanto é que os números já falam por si. Segundo o levantamento da APROSOJA, que é a entidade que trata do agronegócio na produção de soja, registra índices bem vantajosos da presença do Piauí no mercado internacional através do porto de Itaqui, no estado do Maranhão, em São Luís. Dobrou o volume exportado através daquela estrutura portuária. O que mostra que o Piauí, nesse corredor de desenvolvimento Centro-Norte, intermodal, porque integra ferrovia, rodovia e até a possibilidade de hidrovia, quem sabe, no futuro, no Rio Parnaíba, isso pode inserir o estado de forma competitiva no mercado internacional, exportando principalmente grãos, já que a nossa base industrial ainda é precária dentro desse contexto nacional. Mas quem sabe um dia o Piauí não desenvolve também de forma competitiva a sua indústria, como fez no passado com a confecção. Isso chegou a exportar confecção até para os Estados Unidos, com frutas da mesma forma. Hoje tem os grãos, que alavanca o agronegócio através da exportação. E também na importação, principalmente de combustíveis, que alavancam também a economia por ser um insumo essencial em tudo, em se tratando de atividade econômica. Portanto, o Piauí não só está dentro do corredor Centro-Norte, essa iniciativa da Federação das Indústrias foi mais que oportuna, porque atraiu os agentes responsáveis por essa estrutura, principalmente a portuária, lá em São Luís do Maranhão, que é hoje considerado um porto maranhense, com forte influência também do Piauí. Isso nos leva até, Gorete, a um questionamento. Será que nós precisamos mesmo de porto, com um litoral tão pequenininho, e que tem demonstrado aí ao longo de décadas e décadas, que é um projeto que não termina nunca, por ser, quem sabe mesmo, até inviável, do ponto de vista ambiental e econômico. E que seja assim, que o nosso porto seja, no caso, no Maranhão, é Itaqui, no Ceará, em Pecém, ou quem sabe mesmo em Suape, no estado de Pernambuco. O importante é o canal para integrar o Piauí ao mercado internacional. Por hoje é só? É isso, Gorete. Obrigada, Levaldo. Até a próxima. Até a próxima.